Acho que agora tá filmando Tava precisando de uma motivação O que que me motiva a gravar vídeo Fazer as vivências E é isso que estamos fazendo Fala galera desse canal lindo, maravilhoso Como é que vocês estão? Desculpa o sumiço né Já são de tarde São duas horas de tarde já Então Eu tô atrasado nesse dia né Olha o dia maravilhoso que tá aqui fora Mas é tempo que em Florianópolis Não abri um sol Tá rolando Red Hot ali pra animar E eu tô fazendo uma arte Que eu vou mostrar pra vocês Vai sair no canal, talvez outro vídeo Talvez nesse mesmo, comprei um monte de coisa Já tinha um monte de coisa, me sujei toda Aqui ó, essa é minha camiseta favorita Deixa eu formatar o cartão aqui Que acabou no meio do vídeo O espaço do cartão Isso Essa é minha camiseta favorita Mas eu vou continuar usando ela Apesar de Ter zoado aqui Infelizmente ela vai continuar Essa é minha camiseta favorita Só que Dura agora Nessa parte aqui Aniversário do meu amigo Esse final de semana Então Eu queria presentear ele E Isso é um start também Pra eu começar a fazer coisas novas Que eu tô Nesse meu momento aí Que eu tô tentando encontrar ainda Coisas muito difíceis Mas é isso A gente tem que se movimentar Pra fazer acontecer Pra virar Do jeito que a gente quer Então tá Fica um conselho aí É isso Ficou Esse resultado galera Então eu vou levar lá Esse aqui é um quadro também Que eu fiz Que acabou que Né Enfim Daí eu Resolvi mudar ele um pouco Esse aqui é uma foto Não é uma pintura não Então eu pintei a A moldura Mas eu não gostei Então por enquanto Vai ficar aqui em stand-by Deixa eu mostrar pra vocês Isso aqui agora Ó Então eu vou mandar Fazer a moldura E vocês vão me acompanhar Olha quem tá lá Vem cá Nulinha Vem cá Vem cá Nem é agitado né O que tu quer com isso aí cara Vou almoçar aqui rapidão Vou almoçar aqui rapidão Estou sendo aqui rapidão Hoje eu não tive tempo De comer ele direito Já são quase duas e meia Então se alimentem bem Isso aqui não é exemplo não Comendo salgado aqui ó Mas é bom Nossa Senta Não Senta Ô galera Tem que ter um cafezinho Já me falaram Que É ruim Tomar logo depois Porque Parece que o café Ele meio que corta os nutrientes Alguma parada assim Se é verdade ou não Não sei Tô tomando aqui Esse aqui já tá até meio gelado Vou arrepentar E outra coisa que não pode faltar também né Um doce No caso eu não tenho Nada de doce pra comer O que que eu vou fazer? Goiabada Nossa Nossa É bom viu Olha como é que ela fica Quando eu vou sair Cara de manhosa A cara de manhosa Não sei Ok Liguei os motores Agora é a parte chata né Que ninguém vê Tem que pegar a câmera Caraca Que diazão que tá aqui hein Olha o céu Tira até uma foto aqui Meu Deus Mas eu tô um caco né Acho que eu vou deixar pra surfar amanhã galera Eu Já tá meio tarde hoje Tá um diazão Mas Eu moro a uns 25 minutos da praia Então Vai ser um trabalhinho Ir lá na casa do cara E levar Pra fazer a moldura Voltar Aquelas coisas Então rapaziada Eu não consegui ir pra praia Mas Estamos aqui Vim fazer minha corridinha Porque Esse dia tá muito lindo Então Eu tava ficando meio maluco lá em casa Então quando a cabeça assim Não tá funcionando legal Eu preciso Fazer coisas que Eu realmente gosto E uma delas é Sair ao ar livre Fazer atividade física Pra eu ficar bem comigo mesmo E Poder ficar bem com geral Com todo mundo Com vocês aí que assistem o canal E é isso Vou fazer meu treino aqui Daqui a pouco eu volto Tô extremamente cansado Já foram 5km Esse médio de 4,40m Esse médio de 4,40m E é isso Vambora Sol Tá rachando Feito galera Agora sim De banho tomado Compromissos quase todos feitos Vou sentar aqui Vou editar o vídeo Não só esse Mas outros que eu tenho pra editar Cafézinho tá passado A Nola tá aí atrás da câmera Vem cá Ela quer aparecer Nolita O que você quer? Foi um diazinho rápido aí Vai ter continuação desse vídeo Espero que tenham gostado O importante é Sempre se movimentar Eita Derrubei aqui Vou pegar um pano Voltei com uma bolacha Sigo nessa busca aí O importante é Tentar se movimentar Ser feliz Pra sair dessa inércia da vida Show galera Obrigado pelo apoio Obrigado quem manda mensagem Eu dei uma desativada Por um tempo lá no Insta Nas respostas Porque tava me fazendo Um pouco mal Que eu colocava Um monte de coisa E Acabava que não tinha Nenhuma resposta interessante E só tinha coisa Que tava Resposta que tava me consumindo Então eu tirei um pouco Mas logo eu volto Obrigado quem acompanha No Insta também E Fiquem bem Até o próximo vídeo Espero ter vocês por aqui E cada vez mais pessoas Dá tchau lá Nola Para de ser hiperativo